Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar pra vocês que eu não vou mais gravar vídeo de cabelo cacheado Fiz progressiva no meu cabelo, não quero mais essa história de cabelo cacheado porque dá trabalho demais E cabelo assim dá menos trabalho, não quero, não quero mais Não sei nem fingir, nem atuar, não sei, isso aqui é só chapinha gente e eu aproveitei que tô assim com esse cabelo pra vir bater um papo com vocês Sempre que eu faço chapinha no meu cabelo é um furdunce, todo mundo começa a falar, meu Deus, meu Deus, ela alisou, socorro Todo mundo começa a falar e eu já meio que acostumei com isso porque já é comum Mas também eu senti a necessidade de fazer esse vídeo porque eu sei que assim como muitas meninas que tem cabelo cacheado E às vezes gostam de mudar o visual e tal, devem se sentir do mesmo jeito que eu E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês Faz uns sete meses que eu fiz chapinha no meu cabelo e esses dias me bateu à vontade, né, que eu gosto Fica com esses cachos bem soltinhos e eu gosto assim de mudar o visual de vez em quando Mas sempre as pessoas gostam muito, muito, muito de falar Claro, umas pessoas elogiam, dizem, ah, você fica bonito com o cabelo assim Mas outras começam a alfinetar você, principalmente pessoas que também gravam, sabe Assim, ah, é a youtuber cacheada, mas fica alisando o cabelo E não é bem assim, gente Eu passei muitos anos da minha vida, eu sou uma pessoa muito insegura, sou tímida Sou muito medrosa e eu acho que às vezes dá pra transparecer isso nos vídeos, a minha timidez E eu passei muitos anos, assim, o início da minha adolescência Eu falo muitos anos como se eu fosse uma pessoa super velha Mas eu passei o início da minha adolescência Me importando demais com o que os outros achavam Eu sempre tinha necessidade De ter uma opinião de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa Pra usar aquilo que eu tinha vontade E muitas vezes eu nem usava Porque a opinião da pessoa, ah, não fica legal Eu queria usar, mas não usava E um caso até que aconteceu, uma certa vez, eu acho que eu tinha uns 13 anos E eu amava, até hoje eu ainda amo cílios longos Eu adoro usar rímel E naquela época eu não usava maquiagem, eu ainda era muito novinha Mas a minha mãe me deu rímel, porque eu tinha muita vontade E eu fui pra escola de rímel Sabe aquela confiança? Minha mãe, ah, você tá linda, meu pai, você tá linda E eu fui, quando eu cheguei lá, meus amigos começaram a rir de mim E o que eu fiz? Se fosse hoje, que eu já estou mais segura, eu nem ligaria Eu até tiraria algum tipo de brincadeira, faria alguma piadinha Mas eu fui pro banheiro da escola, fiquei lá um tempão com vontade de chorar Tirei o rímel e fiquei com a olheira aqui, ó, tudo preto de rímel Por causa da opinião dos outros, gente E às vezes quem fala e quem se mete demais Não tem noção do quanto isso machuca pra uma pessoa insegura Pra uma pessoa insegura Mas as pessoas se acham no direito de falar, falar, opinar De colocar padrões pra você viver E não se importam com o que você sente E eu vejo muito isso no meio das meninas que assumem o cabelo cacheado É que elas saem da ditadura do cabelo liso Liso, perfeito, da progressiva e tal Pra entrar na ditadura do cacho perfeito Não pode alisar, você tem que estar sempre com aquele cabelão Sabe, gente? A gente é livre pra mudar o visual Eu tenho curiosidade de me ver de outras formas De me ver com o cabelo liso De me ver com o cabelo de outra cor Como eu fico falando pra vocês, quero clarear meu cabelo Mas, é assim Sempre tem alguém pra alfinetar você Sempre tem alguém pra se meter Mas a gente tem que ter confiança E tem que se olhar no espelho e se sentir linda, sabe? Eu me olho no espelho assim Quando ele tá mais arrumado, né meninas? Porque agora tá super arrejosa Eu me olho no espelho assim Eu me acho linda Da mesma forma que eu me amo Me amo com o meu cabelo cacheado, sabe? Então... Teve até uma menina que comentou no meu... Assim, na minha foto que eu postei lá no meu Facebook Se vocês não me acompanham no Facebook Me adicionem lá Porque eu excluí várias pessoas pra adicionar novas cacheadas Porque tava muito cheio Então me adicione, é a Erika Vasconcelos Procure lá, vocês vão ver uma super jupa E vocês vão reconhecê-la É uma menina que falou Nossa, fica linda mesmo assim Você com esse cabelo Eu tenho tanta vontade de ver o meu cabelo liso Mas me dá uma aflição E eu fiquei perguntando Por que ela se sente aflita Com o fato de querer alisar, sabe? O cabelo E eu até falei Não se sinta É bom você ver como você fica de outras formas E assim, não sei Não sei se ela vai testar, não sei Mas é isso, gente Não se prenda Não crie padrões, sabe? Se vocês se sentem bem Meninas que alisam o cabelo Se vocês se sentem bem fazendo progressiva Façam Tem muitas meninas, gente Que passam Anos de a vida Alisando o cabelo E elas já se sentem bonitas Com o cabelo cacheado O cabelo cacheado é o natural delas Mas elas já se sentem bonitas Se sentem bonitas Com o cabelo liso Da mesma forma que muitas meninas Têm cabelo cacheado E gostam de fazer chapinha Porque se sentem bonitas assim Ou cabelo volumoso Indefinido Definido Super volumoso Todo definido Do jeito que você se sente bem É como você tem que usar Do jeito que você Se vê no espelho Como eu falei E se ama Então não Não se envolvam Não deixem ninguém Colocar nenhum padrão De beleza pra vocês E isso cabe assim Não só na questão do cabelo Mas na maquiagem No seu estilo Eu tenho um estilo Totalmente diferente Eu não sigo moda Eu não sigo padrões Eu crio a minha moda E eu me vejo Do meu jeito E eu me sinto bem assim Pra quem me vê Deve achar que eu não sou louca Do jeito que ela se veste Do jeito que ela arruma o cabelo Mas gente É uma coisa particular minha Sabe? É uma coisa particular De cada pessoa O jeito de se vestir O jeito de arrumar o cabelo O jeito de se maquiar É o jeito que você se sente bem Então não deixe ninguém Criar padrões pra você Não deixe que ninguém fale por você Você que tem que ter voz Você que tem que falar Você que tem que usar as suas coisas Não seja como eu Passei muitos anos Assim Me importando demais Com a opinião dos outros E deixei de fazer Muita coisa que eu queria Por causa dos outros E hoje Por mais que eu seja insegura Ainda Eu não vou Mais deixar que isso aconteça Porque é muito ruim Só quem é inseguro Só quem é tímido Sabe como é ruim Você ter que estar dependendo Da opinião dos outros Pra tudo Então não Não sejam assim Como a antiga Erika A gente tem que amadurecer A cada dia E não deixar que os outros Falem por nós A gente tem que ter voz Esse foi o vídeo de hoje Gente Eu sei que vocês Estão me esperando Eu tô muito Sabe Eu tô devendo muita coisa Pra vocês Mas Eu tô no finalzinho Do período Agora da faculdade Muita prova Muitos seminários Eu não tô Tendo assim Tempo Pra conciliar as duas coisas Eu ainda tenho essa dificuldade Sabe De Conciliar as duas coisas Mas Agora eu vou ficar de férias E eu tô muito 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 feliz Porque eu vou poder gravar Todos os dias Também eu tenho que Eu vim pra cá Pra esse outro ambiente Meu quarto é bem melhor Pra gravar Porque é claro Iluminado Mas meus vizinhos Não não trégua Eu não sei Que bom né Um povo animado Gosta de música Pelo menos Estou feliz Estou ouvindo música Estou feliz É melhor que tá triste Mas Vou voltar Em breve Eu já vou ficar de férias Agora dia 7 de julho E eu vou gravar vídeo Todos os dias Então vocês vão enjoar De ver a minha carinha aqui Mas eu tava com muita saudade Gente De gravar Muita saudade De ler os comentários De vocês E em breve eu volto Eu já falei isso Em outros vídeos Aqui Mas é sério Nas séries Eu vou gravar todos os dias Então muito obrigada Por me assistir Mais uma vez Estarem aqui comigo Compartilha esse vídeo Com aquelas pessoas Que vocês sabem Que ainda dependem muito Da opinião dos outros Falem pra elas Vocês não precisam Da opinião dos outros Usem aquilo que vocês gostam Que vocês se sentem felizes E se amem desse jeito Do jeitinho que vocês são Do jeitinho que vocês gostam Então muito, muito, muito Obrigada Beijo E até o próximo vídeo 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 Obrigado.